Fala galera do vídeo do meu canal, eu sou a Tia Gomes É o terceiro jogo do Rainbow Six Solidário A gente fez um campeonato A comunidade do Rainbow Six, os jogadores, os streamers Nós fizemos um campeonato beneficente Pra arrecadar fundos pra uma instituição Ainda mais nessa época do coronavírus Então se você puder arrecadar Ainda tem como, o link tá aqui na descrição É super importante, pode ser 10 reais Pode ser 15 reais O valor que você puder é super bem-vindo, tudo bem? Esse é o terceiro jogo, os outros últimos dois A gente perdeu, mas perdeu E tamo jogando agora contra o time do Patif Vambora E aí gencinha, eu nesse mapa Eu sou um c** E eu que eu dropei um, morri por 70 Mano, tudo que pariu Ah mano Ah, tá fardo aqui Os caras tão fichando tudo Ah, logo eu Natal aqui é uma pegadinha Foda-se, só vou Não vai, tem cara no charuto Tem? Eu acho que tem Tem velho Ficou, picou Meu deus Ah, o Palo é muito bom, vai se fuder Vou fazer o treinamento Peraí, peraí, peraí Ai, ui, ai Vou botar no freezer Vou ver se tá coca Não tá coca Pode tá coca 3 marotado Ah, vou dropar Ele deve ter escada vermelha aqui Não Vem plantar, vem Tá tão bonitinho pra gente plantar É isso que eu não gosto Cadê esse cara? É o partilho de caveira, velho Lembra disso Gente, o Palo raios de gol, cara Eu só fiquei vendo Nem recarregou Boa, Palo, linda Onde ele já tava, mano? Como assim, eu escorri o mapa inteiro ali embaixo Ele devia ter deitado em algum canto, velho Sei lá, trem Você passou o trem? Pô, na moral O Cherry Eu acho que deveria pegar metade do salário do Do Laconis e doar pro Poggio Feliz Foda, né, mano? Depois daquele Cistoke que lá Não, mas pra mim isso não foi pior, não Os caras tão travadando, ok Mas depois da Clash do Ornettão Aí não tem como, cara Olha, galera, o time tem que dar Olha, eles tavam ruxando aqui, hein Nossa, é um Tachanka, mano Que? Tachanka Tachanka no piano Ai, fui, ai Viou, hein Abre essa porta Caralho, que bizarro O cara rujou por aqui Ui Correu Meteu o pé Meteu de fuga Que isso? Nossa Que isso? Mangou, mangou, mangou Nossa, ele entrou Eu vou reviver, vou reviver Calma, falou, calma, falou, calma Tô meio varado Não, o cara tava no pixel Qual pixel, caralho? Nossa, daqui do... Padaria Tem dispensa Bolo, bolo, bolo Come Tem um cara aí na farinha Que isso? Olha como eu morri Deita aí, deita aí Nossa Que porra é farinha, velho Que porra é farinha, velho Que porra é farinha Que porra é farinha Que porra é farinha Ó, gente, tem gente aqui, hein Tem gente aqui, hein Attention É aquilo Dá um língua e não vou repetir Attention, please Gente, gay com V, vocês não entenderam? Vocês entenderam? É aquele animal É, aquele animal, isso Só que falando de outro jeito Feito pejorativo Feito pejorativo Nossa senhora Camarretada aqui Valor Vomendo calaraboy, eu acho Deixa eu ver Não, é, calaraboy, é Tem aqui pro piano, se pá Caruto Peguei jarudo Peguei jarudo Mano Tem um cara na 2 avançado na janela Olha lá Tem um cara na coca direita Agachado Apeitando Correto Coca esquerda agora Freezer, Freezer Tem Freezer, tem Freezer Nossa senhora Tô mexendo de tudo Freezer, era Freezer Era Freezer, era Freezer Era Elisa Freezer Nossa Que que é isso, velho Ainda há chances, hein Ainda há chances A gente precisa fazer o que eles tão fazendo Ah, não pode falar inteiro O balcão aí O balcão inteiro A palavra Pelo que o Malzão falou aqui A gente vai falar aqui Não pode falar essa daqui Não pode falar essa daqui Não pode falar essa daqui Ah, não pode terminar com D Entendi É tipo Você pode falar assim Mas não pode terminar Ah, mas tá, né Tá certo Nossa, tá com vários tapas É, coisinha de nova, né É O cara meteu um cast aqui Eu vou... Eu quero uma coisa Nossa Meu Deus do céu Stopa Que cara gigola Ele fez isso mesmo Ah, velho Eu achei que ele não ia fazer isso, velho Ele fez o famoso Ele fez, velho Mano, pior é que... Eu não dei um tapa? É Eu virava que eu tinha dado um tapa, mano Cuidado Cuidado aí, hein Unetão Tem um cara bem aqui atrás Nossa Tu tá vendo? Tá assistindo o som Apeitar esse cara aqui Tem mais um Tem, tinha mais um Tinha mais um O doidão daqui É isso, o pixel é de cima, velho Tinha um em cima, mix Quebra a câmera, minha linda Tem aí, tem aí, tem aí, mix Tem aí, image Tem aí, image Tem aí, image Tá pra cima Não, não, outra escada Outra escada Tá na outra escada Não dá vários pixels de cima Se falha, pode ir pra aí, image Pode ir pra outra Porque Só vai, só vai, só vai Aham Deixa eu dar bala Mano, é... Aqui, né Vai É com ruim Nossa Eu tô com 10 de vinda Eu tô com 10 de vinda Tá com 10 de vinda, Kent Vai ficar. Caralho. É isso. Eita. Não tem nada de mais. Tudo isso que tá nos comandos. Se ganhar classifica, só se a gente ganhar e o IK perder, a gente ganha com uma vantagem de 6? A gente tem que ganhar de 7 a 2. 7 a 2? Aham. É, galerinha, foi bom. Valeu, 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 campeonato. Não, foi legal. Não, para. Tem como ainda, gente. Que isso. Assim, a gente não ganhou nem perdeu. A gente não ganha nem perde, mas... Ó, tem Capcom, hein. Ganhar, a gente perde. Vai ter câmera fora. Tem Capcom, guys. É, vou entrar agachadinho no mapa. Boa sorte pra vocês. Ele vai ser o único que vai morrer pra Capcom. O que é mesmo? Ai, ai, ai. Picada. Nossa. Onde ele é? Acho que foi piada. Sei não. Por aqui é que eu tiro o resto. Vamos. Tá, vamos rolando com a câmera. Nossa, o Hornet vai ser interrogado pela caveira. Com certeza. Com toda certeza. Prepara alguma janela pra pular fora do mapa e pá. Tem câmera da voz fora daquela da boia aqui pra pegar o C4. Tem mesmo. Boa, né? Caralho, falou tudinho ainda. Peguei dois caras aqui, velho. Boa? Bravo. Que isso? Peguei outro. Mano. Quem falou que ele ia ter interrogado? Ah. Cadê? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Nossa senhora, velho. Eu não vi nada. Eu fiquei lá na cama da boia lá, velho. Mano, eu fui falar que ele ia morrer. Eu morri. Então saiu o bichão, né? Pô, eu não sei nem o que aconteceu, velho. Eu fui dando com a Nock lá na... Oh, oh. Lá embaixo, velho. Eu nunca mais falo dele, velho. Eu fui falar que ele ia morrer pra Capcom. Aí eu caí. Mas depois eu fui entrar no mapa, caí pra Capcom. Dane. Vem a... A Cherry falou que pode... Ah, não. Ah, sei lá, mano. Porras. Pode zoar aí. Eu não senti muita confiança, não, hein? É só. Tá tirando palavras na minha boca aí, hein? Não lembro de falar disso, não, né? Você não quer jogar com o coleção, não? Pode ser, mas eu não sei se vai ser... Vai, essa galera vai gostar. Ah, que isso. Não tem que gostar, não. Eles vão pedir o Aire. Temos que colocar ele. Ah, tá vendo? Começou essa putaria, cara. Vai tomar no cu. Ai, do céu. Ai, Palu, não sei subir essa merda. Não sei subir o rapel, caralho. O que? Tem aqui no piano, tá? Cerno. Puta merda. Foda-se. Escrevei essa merda aqui. Tem Capcom de novo. Nossa, C4. Tem Capcom ali, véi. Pera aí. Quem? Abandonaram o Defuse aqui. Peguei o Lee, só tem mais um no piano, véi. Tem dois pianos? Ah, morri de lado no piano. Foi o cara da Claraboya. Tá onde no piano, Aire? Ele tava... Tava na frente da mesa ali, no bar. Imortal aí. Direitinho do... É isso. Tá no sofá. Ah, já vi, já vi, já vi. Tá no sofá, vai entrar, véi. Tem um cast no freezer. Tá no sofá, levantando, abri você. Ai, ai, tá onde? Tá onde? Caveira, Caveira, Caveira me interrogando. Mano, piquei. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, ele morreu. Que isso, véi? Nossa. Charuto. Caveira com de vida do Charuto. Espeviu isso. É nois. É, eles sabem que tô com defuso pra esse cara. Relógico, pra esse cara. Confio em você. Tô na alma. É o Capcom na porta. Capcom na porta, Capcom na porta. Tomou um tapa Mano, o que foi aquilo? Ô miss, o mouse me travou aí? Cara, é que desligou o monitor, sabe? Não, beleza, entendo Desligou o monitor e eu só continuei atirando, entendeu? Coronavírus Vem PSK, vem PSK, vem PSK Será que vai dar muito ruim se eu ficar aqui pro Natal? Eu acho que vai, né? A galera vai querer vir forte, gente Lá vem, ó, prepara Puxa, né? Cuidado da janela-banheiro Janela-banheiro, vamos rir da janela-banheiro Quando você falou, eu tomei meu corpo Janela branca, hein, Paulo? Ó, entrou alçapão velho, alçapão velho, vários Alçapão velho, vários Peguei ele, Paulo Alçapão velho, vários, gente Tem escudo Nossa, velho, ele vai partir pro novo? Ó, já tá alçapão novo, alçapão novo, alçapão novo E o Black tá aqui também E vários, vários charutos Vários charutos Ó, eu tô aqui no Natal Natal correndo aqui, corredor, PSK Dois corredor, dois corredor com PSK Tem, ó, um Natal e um corredor Corredor, 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 corredor Com PSK, com PSK, boa Nossa, o Blitz veio devorando Só dá ali Ah não, velho Essa porra Você acredita, você acredita? Puxa câmera aqui de fora Puxa câmera aqui de fora Tem, não tem nada É rush em costas, eu acho É rush em costas, não tem nada Tem uma com cara, é, vai ser close Assunto, claro Uma rush quebrou a câmera das tocas, velho Puxa e costas, será mesmo? Pode ser, mas tem um cara aqui pra frente Aqui Não, não entraram no garagem, mas tem fora do restaurante Fica aí, Hornet É, vai vir pro restaurante Ó, aqui fora, rush aqui fora, velho No caminhão aqui Rush no caminhão comigo Comei Ele pode entrar ali, não Tem cara costa aí, hein, guys Olhado, dronezinho Onde está o restaurante avançando no corredor? Onde está o carro, Hornet? No caminhão aqui, velho Olha ainda Deixa eu ver Está aqui, está aqui na esquerda ainda Restaurante Tem que conseguir com a gente, guys Restaurante, corredor Rush, corredor, barra Está no restaurante, dois Está no barra, está no barra Vou chegar aí com você, o PSK O outro está lá também Espera aí, vou na x, vou na x Se está correndo em costas Não sei, deixa eu ver Para quanta, está aí, está aí, está aí Vai, ri lá, ri lá, ri lá Vai, ri lá, ri lá Vai, ri lá, ri lá Vai, ri lá Vai, ri, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Avançou na flash Meu Deus, Hornet Eu estou se fudendo lá Para esse carro, apareço logo, cara Tô indo, calma Ai meu Deus Eu tenho como ver, relax Eu tenho como ver Está lá no final, está lá no final ainda Está marcando Está com flash, smoke Está com smoke Está vindo, sei lá Que? Mano, você tinha duas balas, tá? Eu não falei nada na hora, você tinha duas balas só Mas não precisa, é um shot, um kill pra Lua, né? Olha! Ó, toma Ele pensou, eu só preciso de uma na cabeça Olha Tio rastos Come depois, Mish, falta só mais um A mãe trouxe com certeza, não foi o bullet, sei lá Ai Cara, que merda, na quarentena eu queria estar o que? Com meu namorado, mas eu tô onde? Bom de pra caralho Olha esse cara Olha esse palmo, ó Aquele rastos que você falou tem que fazer E a convidade vem Comidou Ó, rapel não, a gente não come Depois a gente conversa sobre isso, tá? A festa do lado do bombe Boa, Paluu Nossa Digging Vem cá, vem cá longe Caiu o Clarabóia Aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui Eu não sei se é outro Caiu em algum lugar, caiu em algum lugar Colou outro Clarabóia Clarabóia Tá no velho aqui, Paluu, avançado, avançado Peguei Peguei, era o Jackal Vê se tem vermelha Vermelha, vermelha comigo Tem que ir pescar Onde é que é vermelha, onde é que é vermelha Tá descendo, tá descendo Descendo, descendo, descendo Descendo na minha frente Boa Peguei Peguei Pego, opa Não sei Eu vou mover uns pauzinhos Vou mandar aqui na administração do campeonato Vou falar que não é confronto direto Eu não sei o que é na real Mas galera, de qualquer maneira Reforçando aqui na minha live Esse campeonato é da zoeira Mas a causa não é uma zoeira É pra conseguir fundos pra uma instituição Que ajuda crianças Ajuda crianças carentes a saírem da pobreza A saírem da miséria Inclusive é também não irem pro tráfico Então mandem sua doação Ainda mais no período de covid Do corona Tá faltando doação Tá faltando ajuda Então mandem aí O link tá aqui na descrição Nos comentários Super importante Muito obrigada